Música Salve sobreviventes, tudo tranquilo? Iago Games mais uma vez na área, dessa vez estamos no nosso servidor Iago Games e GPVX Médio Se você não joga aqui é muito bem vindo a estar jogando no meu servidor O link para o grupo aí está na descrição caso você queira participar E você que é novo por aqui seja muito bem vindo, inscreve no canal, já ativa o sininho para não perder nenhum vídeo Como vocês podem ver estamos na nova base admin do Yuri galera E olha o show que está essa base galera, está uma base muito top mesmo Ele misturou tech aqui com coisas rústicas, olha só o tanto que ficou massa a base dele Eu vou mostrar toda essa base, mas antes eu quero ver geral deixando o like neste vídeo galera Bora deixar seu like então, porque essa base aqui ficou show de bola galera Estamos aqui com o senhor Yuri, olha só a skin de... Eu acho que essa aqui é a skin de lava né, olha só Olá senhor Yuri Galera vamos lá então, para mim está mostrando a base dele para começar com essa entrada aqui que está top né Para melhorar ainda mais, deixa eu colocar aqui no épico para vocês verem tudo em altíssima qualidade Olha só o tanto que está top, deixa eu pedir o Yuri para ele ir à frente me guiando Que aí eu vou acompanhando o Yuri, vamos ver, olha só essa entrada aqui galera Deixa eu ocultar aqui os meus interfaces, que aí eu vou mostrando sem nada Olha só que top que está aqui galera, olha essa entrada o tanto que está show de bola Está muito bonita aí, parabéns ao Yuri, vamos entrar aqui Olha só o Replicator Tech Ele misturou um pouquinho, na verdade ele misturou todo o Tech né Ele fez todo o Tech a casa hein Ficou uma casa show de bola Olha aqui galera Olha aqui que sensacional isso aqui Essa aqui é qual hein Essa aqui é até... Ah, essa aqui é a fundação de metal Olha só a fundação de metal ficou muito top hein A de couro aqui As de armas, olha só que legal que ficou hein Top hein a decoração hein, gostei Yuri Parabéns aí cara Aqui tem alguns para artefatos né Que podem ser colocados aqui Olha só o Replicator Tech é muito bonito galera ligado Vamos... Eu achei que ele estava lá em cima, mas tudo bem Vamos subir na parte de cima aqui Para ver o que temos aqui na parte de cima Como assim? Como assim? Ele estava lá embaixo agora, mas tudo bem Ah... O que é isso? Isso é um dino domesticado ou é um dino selvagem? Eu acho que é um dino selvagem que está aqui né Olha só para vocês verem aqui em cima tem uma cama com um tapete vermelho Olha só que lindo Aqui tem... Olha só temos um tigre aqui com um gerador Tech Vários baús, olha só quanto baú que tem aqui hein Top demais E aqui tem aqueles congeladores de implante né Tech implante Está muito show hein Parabéns Yuri pela decoração aí Ficou muito show cara Aqui tem acesso a lateral que dá para ver os dinos Ficou muito top hein Olha só, olha aqui temos algumas armaduras Tech, vamos ver aqui armas o que temos Olha aqui galera Olha as armas do Yuri Caraca Yuri, parabéns aí Ficou show de bola hein O que vocês acharam da nova base do Yuri aí Está show de bola demais galera Deixa eu ver aqui Deixa eu entrar aqui para a porta não fechar E eu acho que eu... Não, buguei não, achei que a porta tinha fechado E aqui galera Olha essa visão dos Ketzos e dos Grifos Olha o tanto que ficou massa Muito show mesmo O que eu gostei mais foi que ele usou essas plataformas Para colocar os Ketzos Olha só E aqui temos mais coisa para lá hein Não acabou ainda Então essa aqui basicamente foi a base dele A casa Depois alguns estátuas de Pterodonte aqui Ficou massa Vamos ver agora a dos dinos dele galera Cadê? Ele quer levar a gente para a cozinha parece Mas eu acho que a cozinha a gente já viu Que são aquelas que estão lá embaixo Deixa eu conferir aqui Aqui a cozinha Temos um... Ah Ah galera Olha aqui Temos uma cozinha também Olha que demais Sensacional isso aqui galera Olha aqui ó Algumas mesas com cadeiras elegantes ainda Olha o cara Aí sim hein Yuri Temos aqui algumas geladeiras Refrigeradores na verdade Um fogão industrial Top demais Yuri Show de bola Gostei bastante da sua base cara Isso é muito bom para construir E aqui a gente sai para a área da frente né E aqui que é o que eu estou interessado em saber O que que tem aqui Quais dinos temos aqui Ah que é tipo um estábulo Temos alguns echoes Por falar em echoes pessoal Já tem novo evento chegando no nosso servidor Uma corrida de echoes ou unicórnio Se você ainda não tem o seu echoes ou seu unicórnio domesticado Ainda dá tempo de você entrar no nosso servidor Domar um ou irupano Ou irupano caso você já tenha um para estar participando do nosso evento Se você quiser saber mais sobre esse evento Entra no nosso grupo E fique ligado no canal Que em breve vou fazer um vídeo especial sobre esse novo evento aí dessa corrida Aqui então temos alguns echoes e unicórnios Olha só que legal hein Aqui Aqui é só isso né Do outro lado de cá Aqui tem Olha aqui tem uns dodôs Por onde que eu entro aqui Nossa tem muita coisa aqui Ah é de cá que eu entro É aqui ó Aqui que eu entro Temos alguns dodôs gigantes aqui Olha só Escada 3.22 Esse Esse aqui é 3.5 Esse aqui é o máximo Olha a altura do máximo comparado a mim É maior do que eu hein E pensar que o dodô quando você doma ele Ele é um dodô pititinho E se transforma nisso aqui Maior do que o personagem Show de bola Aqui o que que temos será aqui Vamos ver Olha As estátuas geralmente representam o que tem né Que demais Ficou muito show Temos um grifo aqui Olá senhor grifo Temos outros grifos bebezinhos aqui ó Temos um grifo bebê aqui Temos um grifo juvenil também Eu acho que aqui é incubadora né Aqui é incubadora tech dele Olha só Ele fez uma incubadora tech Ficou da hora hein Ficou demais Ficou show Essa incubadora tech aqui E tem que deixar o grifo aí próximo ao bebê Porque senão ele não come né Vamos ver aqui Ah temos Uau O que temos aqui galera O que será que temos aqui Deixa eu voar Aqui O que temos aqui Ah galera O que é aqui O que é aqui será Aqui será que é para os dinos acasalarem Eu não sei o que é aqui Ou aqui é um cercado mesmo Com os sapitores Agora eu fiquei na dúvida O que é aqui hein Ou será que é para os dinos ficarem andando aí Para eles Para eles acasalarem Agora eu fiquei na dúvida hein Agora eu fiquei na dúvida E aí Comenta aí no vídeo O que é essa área aqui em específica Se é para os dinos ficarem andando aí Perambulando e acasalar Ou se é uma área Um cercado mesmo Uma contenção dos sapitores Depois você me diz aí Aqui temos um replicator tech Ali temos Replicator não Teleport tech Ali eu acho que ele está construindo alguma coisa Aqui Aqui galera O Yuri fez basicamente O que eu quero fazer Na minha base O que eu quero fazer não O que eu já estou fazendo É basicamente isso aqui Só que a minha Ela vai ser um pouco diferente Deixa eu desativar o A Assim que tiver pronta a minha base Eu vou trazer vídeo também Para vocês Meus dinos estão todos congelados Como vocês podem ver aqui Eu não tenho nem Um dino domado Estão todos congelados Justamente que eu estou fazendo lá Uma mega reforma Da base Como eu entro aqui Aqui temos Do lado de lá Temos Rex Que já deu para ver Temos aqui um casal de Bronto Esse dino aqui Que eu nunca sei o nome dele Paraceratério Temos aqui Rinocerontes Agora aqui tem todos os casais Olha aqui Que massa Que ficou essa entrada Com os Diplodocos Aqui Que temos alguns Teresinos Ficou show Ficou top demais Galera Parabéns Yuri A base ficou sensacional Ficou muito show De bola Gostei bastante Ainda tem Olha só O Replicator Pegou totalmente Aqui nas construções Ficou massa demais Ali temos Os Grifos E também os Quetzos Olha só Na verdade O Yuri Ele é cheio dos Quetzos Dos Quetzos Ou não Dos Grifos Eu não vi Ah Aqui estão eles Aqui estão os Grifos Estava falando Que estava faltando Os Grifos Aqui estão eles Temos um casal de Giga Também solto Aí Então aqui estão Todos os Voadores Olha só Olha o tanto de Grifos Cada Grifo Desse é uma mutação Diferente Temos aqui As Gentaves Também E os Quetzos Galera Ficou uma base Completamente show Gostei Parabéns E o Yuri Você é muito bem Para construir Galera O Yuri É muito bom Em construções Galera Deixa aí nos comentários O que vocês acharam Dessa base Aqui Eu particularmente Achei muito top Muito bacana mesmo Você quer ver Outras bases Dessa aqui Então vem jogar No meu servidor Que a galera Aqui tem bases Muito top Vou deixar aqui No card Aqui em cima Dois vídeos Que eu fiz A parte 1 E a parte 2 De visitando Bases aqui No meu servidor A galera Tem bases Tops aqui As melhores bases Se encontram aqui Galera Participa do nosso grupo Do WhatsApp Do servidor O link Está na descrição Você ainda Que não joga O nosso servidor Vem jogar É muito bem vindo Que ainda dá tempo De você participar Do nosso evento Galera E Ah Eu acho que o Yuri Está me chamando Aqui Deixa eu ver O Yuri Está me chamando Eu acho que não Não Eu acho que não Galera Está saindo vídeo No canal Todos os dias Vídeos novos Para vocês E assim Que já tiver Uma data Pré definida Para o nosso evento Eu não defini ainda Qual data Será Mas já estou Avisando com antecedência Para quem não tem O seu Echo Ou seu Unicorn Já ir domando Para o dia Do evento Galera Essa base Ficou super top Base do Yuri Localizada Aqui na pedra Perto Da divisa Com gelo Como vocês Podem ver E eu gostei Bastante Dessa base Se você tem Uma base Top Dessa E quer Que eu mostre Aqui no canal Entra lá No nosso grupo Me chama Que eu gravo Mostrando a sua base E posto aqui No canal Também Galera Fechou Então eu vou ficando Por aqui O vídeo de hoje Foi mais Para mostrar Essa super base Do Yuri Que ficou show De bola E lembrando É claro Não esquece De deixar O seu like Para o Youtube Está entendendo Que você gosta Dos meus vídeos E sempre Está te notificando E recomendando Novos vídeos Galera Espero que vocês Tenham gostado Então eu vou ficando Por aqui Fiquem todos Com Deus E fui Tchau Tchau